Olá, quarto ano A, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de história muito diferente, é um oi para o Jéssica? Oi, para a Camila, é verdade, e eu vou dar um oi para o quarto ano A e um oi para o quarto ano C. Bom, hoje nós vamos falar sobre as grandes inundações, é isso? Errou! Ai, 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 então é sobre o quê? Ah, sim, as grandes navegações, certo? No século XV, eu era o ser mais temido pelos navegadores. Mas, naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Por falar em especiarias, eram produtos utilizados para temperar e conservar alimentos e também para fabricar perfumes e remédios. Agora, eu vou dar alguns exemplos para vocês de especiarias. Cravo, canela, gengibre, pimenta, noz moscada, açafrão, baunilha. Além desses exemplos que eu acabei de dar, alguém do quarto A ou do quarto C se lembra de mais algum? Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar a recifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Então, com toda essa tecnologia das caravelas, os portugueses buscaram um outro caminho para chegar ao Oriente, fazendo o quê? Contornando toda a costa da África. Eles fizeram benfeitorias para todo aquele povo que precisava da mercadoria e isso fez com que Portugal disparasse e se tornasse o grande monopólio das especiarias. Então, ele se tornou um mercado muito grande de especiarias. Então, ele conseguia vender para muitos lugares, como vocês vão poder ver aqui na foto ao lado. Bom, e depois de Portugal se tornar o grande monopólio das especiarias, eles ainda fizeram muitas outras navegações. E, inclusive, uma delas ocasionou o descobrimento do nosso país, o Brasil. Mas isso é um outro assunto para uma outra aula e nós ficamos por aqui. Beijos rituais, quarto ano A e quarto ano C e um beijo virtual para a ProCamila. É isso aí! Outro beijo para você, ProJéssica. Um beijo grandão para o quarto A e outro grandão para o quarto C. A ProCamila espera que vocês tenham gostado da aula híbrida de hoje. Até a próxima!